Eu vou a Parnaíba agora, que a polícia tocou fogo num monte de cocaína, crack e maconha. Até droga sintética lá foi pro forno do fogo brabo lá, viu? Largaram o fogo, é uma cerâmica lá. Ó a polícia largando fogo em droga aí. Me conta aí, Verônica. Tiradas de circulação nos últimos meses e agora todas incineradas. A Polícia Civil do estado do Piauí, em Parnaíba, junto com a 6ª Promotoria de Justiça, Polícia Militar e Vigilância Sanitária, incineraram drogas oriundas das últimas apreensões. Ao todo foram 25 quilos, cocaína, crack e maconha, além de drogas sintéticas. Sendo 6 quilos de cocaína, 2 de crack e 17 de maconha. Uma droga avaliada em aproximadamente 800 mil, decorrente aí do trabalho da polícia nos últimos meses, né? Tanto de busca e apreensão por parte da Polícia Civil, quanto de flagrantes da Polícia Militar e da PRF. A quantidade de drogas incineradas aqui hoje, somadas ao montante do ano passado, juntas, ultrapassa os 2 milhões de reais. Ou seja, é menos dinheiro financiando o crime. O tráfico de drogas, ele fomenta homicídio, roubo, furto, violência doméstica. E é o crime que é matriz de todos esses crimes que eu mencionei. E é importante também, para facilitar o próprio trabalho da polícia e a segurança. Evitando que as pessoas do mundo do crime queiram invadir uma delegacia, ou mesmo a droga possa ser desviada. Essa é a primeira incineração do ano de 2024 da Polícia Civil. De acordo com o delegado, será mais intensa daqui para frente. A polícia vem intensificando aí o trabalho no combate às facções, né? Hoje a gente sabe que o maior financiamento das facções advém do tráfico de drogas, né? Então, desde 2023, a gente vem intensificando, com a intenção também de reduzir o número de mortes violentas intencionais aqui em Parnaíba, né? Que teve um aumento exponencial de 2020 para cá, né? Com o surgimento das facções aqui em Parnaíba. Então, o combate ao tráfico de drogas é justamente nisso. Enfraquecer as facções criminosas e reduzir o número de MVI aqui no litoral. Pois é, eles utilizam essas carvoarias, essas cerâmicas, né? Que tem forno grande, que aí a droga está tocada a fogo. Foi para o espaço, zerou. Não vai mais servir ao crime, não vai mais acabar com a vida de ninguém. Você imagina que esse tanto de droga aí é avaliado em 2 milhões de reais. E aí, rapaz, veja só como o mundo do crime é milionário, né, rapaz? Por isso que rende, o cava corre o risco de morrer e de matar, para ele se pegar dinheiro no mundo da droga. É pesado, viu?